Tsunami Bate na palma da mão Tchô! Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada, fui pro Lidon Carro importado, dinheiro sofrando Sai da minha frente que eu tô vazando A praia bombando, cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé E vim com um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que é pro sol Queria se dar pé E eu cego de amor, não quis ouvir mais ninguém Sim! Essa mulher é um tsunami Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha cara Vou pro meu dinheiro Meu carro e meu terreno Ainda sujou meu nome Essa mulher é um tsunami Uh, 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 uh Pra cantar comigo, meus irmãos Winnie Marcelo Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada pro mundo normal Carreportado, dinheiro sobrando Sai da minha frente que eu tô passando A praia tombando cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé Bem-vindo um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que ela só queria se dar bem E eu cego de amor não quis ouvir mais ninguém Diz assim, é sábado Chegou sem avisar, chegou gostando ontem Quando eu vou embora Levou a minha casa, levou o meu dinheiro Meu carro, meu terreno Bem-vindo um adeus em meu nome Essa mulher é um tsunami Bora de novo! Essa mulher é um tsunami Chegou sem avisar, chegou gostando ontem Quando eu vou embora Levou a minha casa, levou o meu dinheiro Meu carro e meu terreno Vem-vindo um adeus em meu nome Essa mulher é um tsunami Uh, 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 uh Obrigado.